então pessoal vou mostrar para vocês aqui é como é que funciona uma carreta né aqui o funcionamento aqui ela tá aqui para fazer um reparo aqui ó veja que tá aberto não vou mostrar mais para cima para não mostrar o nome da empresa né pode ser que os donos não goste né já foi coberta aqui a placa também tá para não tá mostrando aqui então tá aqui aqui a frente né na continuação vou mostrar para vocês o motor ali embaixo do outro lado tudo certinho para vocês verem como que funciona ela aqui ela tá suspensa cabine mas que eu tô mostrando para vocês o que que tem a frente na frente da carreta né isso aqui é uma scanner r20 r500 tá então tá aqui ela tem é um cavalo com três eixos olha aí a extensão dela tá aquelas carretona que leva as coisas para o comércio né circulando no brasil inteiro então tá aí ó ok deixa um comentário aí se você gosta de carreta de caminhão de as estradas pega gosta de pegar a entrada admira o trabalho dos caminhoneiros deixa um comentário aí que a gente fica agradecido ok então vamos em frente vou mostrar daqui de trás para que vocês possam ver como a situação que ela está lá e como ela é grande é alto é uma r500 da Scania aí agora para frente eu vou mostrar o motor pessoal inscreva no canal dá esse apoio aí porque tem muitos vídeos muitos conteúdos bom você vai tá acompanhando aí se você não gostar você pula o vídeo e assiste o que você gostar ok mas dá esse apoio para o canal aí e a gente vai ficar muito agradecido ok então vamos na continuação ver então pessoal eu vou mostrar aqui para vocês aqui a carreta da Scania né r500 2022 aqui olha para vocês conhecer aqui esse carrão aqui essa máquina olha só esse motor você gosta de velocidade você gosta de fazer um carrão carro bonito carreta é essas carretona que é cerca o Brasil inteiro para cima e para baixo carregando é o alimento as coisas o as coisas do começo aí entendeu deixa no comentário aí o que que você acha você acha engraçado acha importante esses carrão aí pessoal aí quantos pais de família passa 40 50 60 dias fora de casa longe da sua esposa e seus filhos aí então pessoal estou aqui mostrando aqui para vocês aqui uma coisa bem interessante aqui ó uma carreta r500 da Scania 2022 aqui olha aqui mostrando o motorzão dela e você que não sabe como que funciona o motor de uma carreta tá aqui ó já deu seu canal TV mostrando aqui mostrando aqui para vocês tá isso aí é o motor dela tá eu cheguei aqui na oficina e aí tá o rapaz tá fazendo aqui uns reparar algumas coisas e então eu achei bem interessante isso aqui eu nunca tinha visto um motor de uma carreta assim mas canal e olha que eu tenho 56 anos e muitas pessoas não sabem muitas das vezes como que funciona uma carreta como que é então tá aqui ó por dentro aqui você acompanhando tá vendo aí vendo aqui ó certo aqui tá debaixo da cabine onde o motorista anda tá esse é o motor da carreta Scania r500 né 2022 aí ó agora pensa em dinheiro vai comprar uma dessa vai não autorizada comprar uma dessas um motor desse daqui é dinheiro que acaba tem que ter grana mesmo para comprar aqui ela tá levantada a carreta da carreta tá olha veja aqui olha olha a altura dela aí ela abre ela sobe assim suspende virando né ali tem um macaco deixa eu mostrar um macaco vamos dizer que seja um macaco hidráulico bem ali aquela peça em preta preta ali ó lá na frente tem dos dois lados não aliás é um lado só tá se tem do outro lado eu não tô reconhecendo tô reconhecendo aquele ali tá então aqui é essa peça vinha aqui ela apoia bem aqui ó nessa outra peça ali para poder dar fixação no local certo tá dos dois lados então mecânico coloca essa peça essa travessão aqui para segurar ela porque ele trabalha aqui em cima fazendo algum reparo alguma coisa então para não ter nenhum problema aí de repente dá algum problema então tem que ser prudente né então aqui tá um tanque que eu não sei que tanque é esse daqui que eu não sei se é gasolina ou óleo diesel que deve de ser tá mas ela tem dois tanques um do lado e outro do outro que é esse daqui eu aqui eu tô em cima tá aqui está o eixo de trás que são dois eixos que ela tem tá veja que incrível ali é onde que é colocado engatado aqui aquele a carreta né que eu chamo de carreta mas é tem nome é a carreta qual é o nome certo aqui é o cavalo é a carreta engatada é a carreta engatada no cavalo aqui toda carreta todo cavalinho né engata na carreta lá tá aqui ó certo aí aqui você vê que é o eixo né são dois eixos que ela tem a frente eu não sei se chama de eixo mas eu chamo de eixo mas não sei se é aqui tem um tanque certo da combustível aqui tem outro tanque de combustível né e aqui tem outro tanque ao meu ver são três tanques mas bem aqui tem um reservatório isso daqui eu não sei o que que é esse reservatório você sabe que 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 é esse reservatório é água é o arla a arla serve para que e pronto esse aqui é o ala para colher o vamos dizer que seja as coisas da do ar para não poluir o meio ambiente tá tudo bem organizado isso aqui pessoal tá aqui ó é jandilson canal tv mostrando para vocês aqui ó um vídeo bem interessante aí para você tá acompanhando aí pelo canal canal sempre tem boas coisas para você tá assistindo ok então veja aqui ó aí tá o motorzão de novo aí ó uma r 500 2022 da scanner diretamente para você ver que tá por baixo tá a cabina essa aí de cima tá depois quando ele terminar de fazer o serviço essa cabine vai descer vai descer vai ficar essa carretona bonita que você vê andando nas estradas aí do Brasil levando todo alimento para a mesa do pessoal para o comércio aí do nosso Brasil ok pessoal eu agradeço a todos vocês pela atenção e até a próxima